Olá, no ar mais um programa Gente Negócios, um programa de vencedores. No programa de hoje você irá conhecer o Rover Craft, tecnologia britânica adaptada para a nossa região pela empresa de construção naval LIA Empreendimentos Navais. Tudo isso e muito mais no nosso Gente Negócios, um programa de vencedores. Fique conosco. De acordo com a Enciclopédia Livre e Wikipédia, Rover Craft, veículo de colchão de ar, aerobarco ou aerodeslizador, é um veículo que se apoia num colchão de ar, é capaz de atravessar diversos tipos de solo e também pode deslocar-se na água. Este sistema de transporte, além da rapidez, vem contribuir para a redução de acidente em nossos rios e superar as dificuldades de acesso no período de vazante, uma vez que consegue passar com segurança os bancos de areia, troncos e praias, atingindo a velocidade de 80 km por hora, que equivale a 43 nós. Os empresários Abiatar e Edmael ousaram e, durante 10 anos de estudos, conseguiram fazer as adaptações dessa tecnologia para a nossa região. Deputado, as inovações na construção naval e agora, essa demonstração de criatividade e também de novas tecnologias que o senhor acabou de presenciar, qual a sua opinião a respeito e o que isso vem trazer e vem agregar em termos econômicos para o nosso polo naval? É bom que se diga que o polo naval hoje já é o segundo do Brasil, perdendo somente para o Rio de Janeiro e vive em uma situação ainda de uma forma quase semi-artesanal. Temos tecnologia, temos no-hall, mas estamos, inclusive, espraiados em toda a orla da cidade de Manaus. Então, temos muito conhecimento, tem muita pessoa que está há muito tempo aqui, temos estaleiros de pequeno, de reparos, médio e grande porte. Então, hoje aqui nós presenciamos um modelo, um protótipo inovador para a nossa região. Eu, por exemplo, que sou oriundo do interior do estado, vejo que tem muitos naufrágios, isso aí ceifando milhares de vidas e nós vivemos na maior abacete hidrográfica do mundo. Esse meio de transporte, na verdade, como a gente sempre fala, que as estradas são os nossos rios. Então, eu entendo que esta tecnologia, inclusive ajustada, uma tecnologia vindo, inclusive, da Ásia, parte da Europa, mas que tem uma adequação própria, específica, daqui do Caboclo, daqui da Amazônia, demonstra que é possível, é viável economicamente termos um transporte rápido e seguro aqui na nossa maior bacia hidrográfica do planeta, que se chama Amazônia. Nós acabamos de ver uma demonstração de transporte que é considerada uma inovação para a nossa região. Qual a origem dessa tecnologia? O inglês inventou, há quase 60 anos atrás, a inglesa, a tecnologia. Em termos de segurança para os nossos rios, nós temos, por exemplo, um transporte que me parece bastante rápido, seguro. Quais as seguranças que ele traz, considerando que os nossos rios, nós temos o fenômeno das terras caídas, Você tem, aí, quando navega, você encontra muitos troncos, muitas árvores, também rio abaixo, e isso pode ser um problema também muito grave, que provoca uns acidentes na nossa navegação. Esse sistema, ele é seguro quanto a esses impactos? Com certeza. Segundo os historiadores, ele é o transporte, o overcraft, é o transporte mais seguro do mundo e mais confortável. Ele não tem obstáculos para ele. Ele sobe em terra, como vocês acabaram de ver a demonstração, ele anda em terra e anda na água. Os troncos que alagam as nossas embarcações, são aqueles troncos que vêm submersos, que o prático não consegue ver. Para o overcraft, não tem problema, o overcraft passa por cima, porque ele anda em cima de um colchão de ar, ele não é um bote inflável, alguém pensa que ele é um bote inflável, mas ele não é um bote inflável. Ele anda em cima de um colchão de ar, e por isso ele vai ao fundo da balsa, a um metro e vinte acima da água. Então ele tem condições de passar em cima de um obstáculo de um metro de altura. E se ocorrer que, em impactos, esse colchão inflável, ele se rompa, qual a segurança que vai fornecer para essa balsa que está acima? A balsa vai descer e vai ficar flutuando como uma balsa normal, ele é uma balsa normal, o overcraft. Simplesmente a diferença é o colchão de ar. Então se rasgar a cortina, ele vai continuar flutuando em cima da água, porque ele tem uma balsa. Ele não é um bote inflável. Então vai rasgar a cortina e ele continua flutuando. Qual é a economia de combustível e tempo de percurso? Qual é a velocidade que ele atinge nos nossos rios? Ele vai andar na média de 80 km por hora, enquanto nossos barcos mais velozes andam a 40 km por hora, com o perigo de ter impacto. Ele não tem. Se tem uma praia, ele vai por cima da praia. Se o rio está raso, ele vai por cima da água rasa. Se tem pedral baixo, ele vai por cima do pedral. Se tem gelo, ele vai em cima do gelo. Se tem pântano, ele vai em cima do pântano. Qual é a economia de combustível dessa embarcação? Como nós somos profundos conhecedores das nossas necessidades, já moramos no interior, somos filhos do interior, somos lá do Rio Purus, lá do Panelão. Então nós sabemos qual é a dificuldade do interior, o que é a situação do homem no interior. Então nós construímos o barco em cima dessa economia. Nós não construímos um barco para andar ricos, porque se nós tivéssemos construído um barco para andar pessoas ricas, nós não íamos ter passageiro. Então nós construímos um barco para o homem do interior, que temos a condição de cobrar o mesmo valor do barco convencional. Ele tem quatro motores, ele gasta um pouco mais o diesel, mas como ele é mais veloz, ele encurta a distância, então ele é economicamente viável. Bom, então diante disso, um barco como esse, não haverá mais problemas por causa da sazonalidade dos nossos rios. Quando o rio estiver baixo, o barco convencional não navegar, ele superará essa deficiência? Com certeza, nós conhecemos muitas famílias que perderam entes queridos, por culpa de nossos barcos não serem ainda, serem os mesmos barcos que Cabral inventou. O barco que Cabral inventou ainda continuamos com a mesma tecnologia. Então por culpa disso, muitas vidas foram ceifadas. De muitas, culpa do armador, culpa da fiscalização, culpa do próprio passageiro que não devia entrar, mas muitas vezes ele não tem dinheiro mais para comer, ele se obriga a entrar no barco do jeito que está. Então esse barco não tem problema nenhum. Se lá, por exemplo, lá no Alto Juruá, o rio seco, não tem problema, ele vai navegar. Lá no Alto Rio Negro, tem muita pedra, muita praia, ele vai navegar. No Rio Madeira, quando o rio está cheio, muita tronqueira baixando, muita coisa, barranco caindo, não tem problema nenhum, porque ele vai flutuando, ele não vai nem ligando para a correnteza. Outra coisa interessante, quando o rio baixa, nós ficamos com vários quilômetros de praia, uma vez que as nossas cidades, elas beiram os rios. Quantos quilômetros ou quantos metros esse barco tem de autonomia para caminhar por cima dessa praia? Olha, esse barco, ele foi testado lá no deserto pela Inglaterra. Eles construíram o barco, levaram na Inglaterra, no deserto, eles andaram 500 mil quilômetros, indo e 500 quilômetros voltando, e ele não teve problema nenhum. Ele deu apenas um pouquinho de desgaste a mais na parte que se chama de dedos, né? Foi que desgastou um pouquinho da saia, mas, quanto a isso, não tem problema. Ele tem autonomia, se não tiver um barranco muito alto, for um rampado, ele vai andar quanto for necessário. Isso daí mudou agora, no dia que ele começar a funcionar, a transportar passageiros, vai ser uma coisa, daquele dia para frente, mudou. A velocidade, o conforto, a segurança, tudo vai mudar. Vai encurtar a distância, os que têm medo do avião vão andar num transporte seguro e veloz. Então, tudo muda com o lançamento desse barco. Qual é a previsão de lançamento? Nós esperamos lançar nos próximos 60 dias, ele começar a fazer a primeira viagem. Dentro do planejamento dos senhores, quais serão as primeiras cidades a serem atendidas através desse sistema de transporte? A primeira cidade que nós vamos fazer uma viagem inaugural é no Voripunã, né? Até porque nosso irmão é prefeito lá e o nosso desejo é de melhorar, mais rápido possível, o transporte para aquela cidade. O nosso planejamento é cobrir toda a Amazônia Legal. Nós queremos sair de Belém, encontrar em Santarém, sair de Manaus, encontrar em Santarém, sair de Manaus, encontrar em Tefé, sair de Itabatinha, encontrar em Tefé. Sair para o Rio Purus, encontrar lá em Itapauá, sair de Lábrea, encontrar em Itapauá. E nós queremos cobrir toda a Amazônia Legal com esse transporte. Nós temos já um contato com as empresas que estão explorando petróleo, eles já querem conhecer o barco porque eles precisam de um barco para carregar carga, né? Ele não é um barco de muita carga, barco de 20 a 30 toneladas, porque maiores não é possível ainda se desenvolver um barco maior para levar muita carga. Mas em média de 20 a 30 toneladas tem condição. Sucesso no empreendimento, realmente estamos impactados de forma bastante satisfatória e felizes por saber que nós temos empresários inovadores e corajosos trazendo solução para a navegação dos nossos rios. Chegando ao final, queremos agradecer a Deus, né? Porque sem Ele não tínhamos condição de desenvolver esse projeto, né? Porque é uma engenharia muito difícil, né? Você vê que a América Latina toda está em um incidão de água, mas não tem ninguém que teve coragem de desenvolver esse projeto. Então nós estamos agradecidos a Deus por Ele nos dar essa sabedoria para que possamos desenvolver esse projeto. Queremos agradecer ao deputado Sinésio, que é o líder do governo, né? Que tem nos apoiado. Queremos agradecer ao governador do estado, governador Omar Aziz, que tem se empenhado também a nos apoiar. E a todos os nossos colaboradores, que sempre estão aqui à disposição, junto com a gente, lutando para que nós tivéssemos esse sucesso. Muito obrigado. Prefeito, nós acabamos de verificar uma demonstração fantástica do Overcraft e das suas facilidades quanto à sazonalidade dos nossos rios, né? E para Novo Aripuanã, como bem falou o empresário, será o primeiro barco a ser aprontado e ele vai fazer navegação direto para o seu município, né? Em barco normal, nós temos um percurso com duração de 30 horas. No que nós chamamos a jato, nós temos 10 horas de navegação. E com o Overcraft? O Overcraft vai facilitar muito porque, além de a civil, que é um transporte seguro e confortável, o tempo, a duração de viagem na Novo Aripuanã vai encurtar no mínimo 50% da embarcação mais veloz, que é os expressos, a jato que nós chamamos. E da convencional, nós gastamos 30 horas e vamos gastar 20% do tempo. Se nós gastamos 30 horas no convencional, nós vamos gastar umas 5 ou 6 horas. Significa uma média de 20% do tempo que nós vamos levar dentro de um barco convencional, com mais segurança e mais conforto. E com isso, consequentemente, nós teremos uma modernização da logística, não é? Para o seu município, um encurtamento e, consequentemente, uma redução de custos. Com certeza, Novo Aripuanã, Manicoré, Borba, Nova Linha, desses municípios serão beneficiados, primeiro, porque, como a gente está lá na Casa do Madeira, e eu tenho o privilégio hoje de dirigir aquela cidade, nós vamos fazer a primeira experiência na linha para o Rio Madeira até o município de Manicoré. Prefeito, alguma outra informação, assim, que o senhor considere relevante com relação a essa nova sistemática de transporte? Olha, informação relevante, eu acho que não. Tudo que tinha de se dizer e de se ver, hoje nós estamos vendo, você viu, na experiência que nós fizemos, o barco normal, como veio navegando no rio, ele subiu em terra e nos deixou no mesmo lugar de onde nós saímos. Então, isso aqui significa muita segurança e conforto. O mais, eu só tenho que agradecer a Deus e agradecer pelo apoio que vocês da área da imprensa estão dando, ajudando a divulgar esse novo projeto, esse novo meio de transporte para os nossos rios. O mais, eu só tenho que agradecer a Deus e agradecer a Deus e agradecer a Deus e agradecer a Deus. Eu sou que se você gostaria de agradecer a Deus e 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 agradecer a Deus. Nova Ipuanã, com 41.191 quilômetros quadrados, distante de Manaus, 225 quilômetros, é uma cidade planejada com muitas riquezas naturais. É uma cidade que investe na educação e está pronta para receber seu investimento. Conheça Nova Ipuanã. Invista em Nova Ipuanã. A Ana Luíza indicou para o Antônio. O Antônio indicou para a Maria. A Maria indicou para a Amanda, que indicou para muito mais gente. Seja você também um empreendedor individual formalizado. Quem trabalha por conta própria tem direito à aposentadoria, salário maternidade, auxílio doença, entre outros benefícios, por um valor mínimo. Acesse o portal do empreendedor e saiba mais. Dê um toque de elegância e conforto em suas residências, lojas, indústrias, terraços e eventos. Com o requinte e o fino acabamento dos todos que fazem sucesso em todo o Brasil. Todo FlexiColor. Alugamos tendas para todas as ocasiões. Ligue e consulte-nos. Orçamento sem compromisso. FlexiColor. Fone 3237 6808. Admael, como que você conheceu a tecnologia do Overcraft? Em 2000, eu conheci um alemão que me falou do Overcraft. Mas não me chamou atenção por questão de que eu não conhecia a tecnologia. E por isso achei que era um barco que não funcionaria na região, devido ter um material inflável em torno do barco, que é a saia. Isso aí não me despertou nenhum tipo de atenção. E eu desprezei, inclusive, a ideia do cidadão na época de pesquisar para fazer um barco para ele. Mas um ano depois eu vi uma reportagem e passei a me interessar. Porque eu fui verificar que, na realidade, a tecnologia do Overcraft, se empregada aqui na região, solucionaria o problema de transporte. Porque, embora ele seja um barco que tenha quatro motores, mas ele é tão econômico ou mais econômico quanto um barco convencional. Quanto à saia, ela é simplesmente em volta do barco, o que não é um barco inflável como um bote inflável. Ela só dificulta um pouco a saída do ar e melhora a estabilidade do barco. Mas até sem a saia o barco anda, não tem problema. A questão da saia é para melhorar a estabilidade e dar um conforto melhor na navegação. A partir daí, então, eu passei a estudar e agora conseguimos a condição e colocamos em prática o que foi justamente fazer um protótipo. E hoje já estamos apresentando para vocês o que, na realidade, até pouco tempo atrás, era apenas um sonho. Alguém, na realidade, pensa em fazer barco, mas quando se depara com o valor, ainda não levando em frente o projeto. Já nós, pela misericórdia de Deus, conseguimos colocar em funcionamento o Overcraft, que é um barco que faz toda a diferença. Então, hoje, com a tecnologia dominada, o que nos falta agora é apenas condições necessárias para modernizar aquilo que já está feito em termos de equipamentos, de máquinas, hélice, material da saia, e colocar em funcionamento o que já lá fora é tão usado. Porque em toda a Europa, o Overcraft é bastante usado, não só no uso militar, mas como no uso civil. E o que será feito aqui na Amazônia também, a partir de agora. Uma das coisas que preocupou você foram os custos, né? Por conta dos quatro motores. Então, isso, em princípio, como você estava nos falando, você não se interessou porque acreditava que o consumo seria muito elevado, não é? Então, o que fez você mudar de ideia? Foi quando eu verifiquei que o consumo de um Overcraft, ele fica em torno de R$ 6,00 por passageiro, a hora navegada, com 70% do barco preenchido apenas, né? Com 70% da capacidade de carga, ele tem um consumo de R$ 6,00 por hora. A uma velocidade de 45 milhas por hora que ele navega, isso fica bem abaixo dos barcos que navegam hoje, que chamamos de jatinho, né? Então, uma viagem daqui a Parintins, ele vai gastar em torno de 7 horas. Então, ele vai custar R$ 42,00 o consumo de óleo diesel de uma passagem de Manaus a Parintins. Você vê em toda a Europa usando o Overcraft, eu cheguei à conclusão que poderia ser usado aqui, por isso eu acreditei e coloquei em funcionamento. Então, a demora de colocar em funcionamento o projeto não foi, assim, discrédito naquilo que a gente estava vendo, mas sim falta de condições financeiras. Comparando a construção naval dos barcos tradicionais que nós temos, tanto madeira quanto o barco de alumínio, quanto o barco de ferro, que hoje já está se tornando uma obrigação. Qual o custo comparativo das tecnologias? A grande diferença é que, como é um objeto ainda não tão divulgado, ainda são poucas pessoas que detêm a tecnologia. E por causa disso ainda é um pouco caro, não a questão de material, a parte de material para a construção do barco, mas sim a tecnologia que ainda é caro. Então, isso aí faz bastante a diferença. Então, só para ter uma ideia, esse barco que estamos aprontando, para 140 pessoas, ele, FOB Belém, o fabricante entrega em Belém, um barco similar a esse, ele está custando hoje 18 milhões de reais. Quando um barco para 140 passageiros, tipo o que nós usamos aqui, os chamados jatinhos, está em torno de 3 milhões de reais. Então, você vê que a diferença é muito grande. E hoje, nós sabemos muito bem que ainda não temos pessoas aqui para comprar barcos com esse valor tão alto devido dos problemas. É a condição financeira da nossa população para ter como pagar o custo de um barco desse. Mas o barco sendo feito aqui na região, nós conseguimos baixar bastante o valor e que certamente vai ter condição do empresário comprar o barco. Mas a princípio, nós estamos querendo colocar os barcos para navegar e se alguém se interessar pelo projeto e quiser comprar, nós vamos estipular o valor em 80% do valor do barco que custa no valor internacional. Vamos analisar agora pela segurança. Você já nos informou com relação aos custos, não é? Que no final das contas, pelo encurtamento do tempo e velocidade, você tem uma embarcação que é economicamente viável, não é? Agora, em termos de segurança. Por o barco ter dois cascos, como eu costumo dizer, ele já anda com um casco de reserva. Então, o casco rígido, que é a parte que forma o overcraft em si, ela não anda em contato com o solo. Independente se está andando em terra, se está andando na água, esse casco rígido anda 1,20m acima do solo. E isso aí já deixa ele livre de sofrer qualquer tipo de avaria em caso de colisão. Em caso de colisão, quem seria danificado seria a saia. Por ela ser inflável, ela seria danificada, mas o que não colocaria em risco a segurança dos passageiros, porque o casco rígido flutuaria normalmente como um barco convencional. Então, a segurança do overcraft se dá justamente por isso, porque ele não tem perigo de colidir o casco rígido com qualquer obstáculo. O único perigo é se ele colidir com uma outra embarcação. Mas com os meios hoje de comunicação, de segurança que existe na navegação, isso aí é muito difícil acontecer, porque o barco será equipado com sensores que, em uma determinada distância, o piloto será avisado de que ele está próximo de um determinado obstáculo. Então, isso aí certamente vai evitar que ele entre em colisão com uma outra embarcação. Quanto a objetos submersos, não tem problema nenhum. Objeto abaixo, calado, não tem problema nenhum. Ele passa por cima de tudo isso, inclusive andando em terra sem nenhum problema. Então, a segurança do overcraft se dá justamente por isso, porque ele já anda com o casco de reserva. E aí E aí E aí Novo Aripuanã, com 41.191 km², distante de Manaus 225 km, é uma cidade planejada com muitas riquezas naturais. É uma cidade que investe na educação e está pronta para receber seu investimento. Conheça a Novo Aripuanã. Invista em Novo Aripuanã. A Ana Luísa indicou para o Antônio. O Antônio indicou para a Maria. A Maria indicou para a Amanda, que indicou para muito mais gente. Seja você também um empreendedor individual formalizado. Quem trabalha por conta própria, tem direito à aposentadoria, salário maternidade, auxílio-doença, entre outros benefícios, por um valor mínimo. Acesse o portal do empreendedor e saiba mais. Formalize-se. Sebrae Amazonas. Quem indica? Parceiro é. Grama livre de agrotóxicos, cultivada com as mais avançadas tecnologias, colhida de forma moderna, produzindo perfeitos tapetes verdes. É com o João da Grama. Dê um toque de elegância e conforto em suas residências, lojas, indústrias, terraços e eventos. Com o requinte e o fino acabamento dos todos que fazem sucesso em todo o Brasil. Todo FlexiColor. Alugamos tendas para todas as ocasiões. Ligue e consulte-nos. Orçamento sem compromisso. FlexiColor. Fone 3237-6808. E assim, chegamos ao final de mais um Gente Negócios, um programa de vencedores. Esperamos que as informações contidas neste programa sirvam de orientação e de informação para o seu negócio. Até o próximo programa, com a graça de Deus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto